Oi gente, tudo bom? Tô começando esse vídeo já um tempo antes de postar para vocês porque eu tenho uma super novidade. Vamos para o Canadá! Nosso visto foi aprovado agora, a gente recebeu o pedido de passaporte e ainda é um processo mais longo. Então vai ter um outro vídeo futuramente explicando todo o processo do Canadá, todo o passo a passo, o que aconteceu com a gente, o que a gente tá passando agora, qual que é a fase, mas vamos para o Canadá. Eu prometi para vocês que eu ia voltar e agora o canal vai ter vídeo toda semana. Então fiquem de olho porque a gente vai mostrar toda a viagem para o Canadá, todo o passo a passo, compras, nossa rotina, nossos passeios, tudo que envolver a nossa vida no Canadá a gente vai falar para vocês. Então fiquem de olho aqui no canal que agora vocês vão acompanhar como que tá sendo pré da viagem. Eu vou juntar esse vídeo depois com todo ali o passo a passo antes da viagem em si para postar para vocês. Oi gente, tudo bom? Mais um update para vocês. Nossos passaportes chegaram, estamos com vista, tá com tudo certo. na verdade já faz uma semana que eles chegaram e eu acabei esquecendo de gravar. Essa semana também a gente já comprou as passagens, então essa semana também foi de muita muita organização. Então eu acabei não mostrando para vocês, mas eu organizei aqui as minhas coisas, então já livrei essa arara toda. Tudo isso aqui é doação. Já consegui resumir todas as minhas coisas nessa arara. Na verdade faz dois meses que eu já já doei, acho que duas sacolas enormes de roupas e eu tô me desapegando aos poucos. Então eu sei que, claro, eu vou querer comprar coisas lá em Vancouver. Mas como a gente vai com o dinheiro contado de início, não é uma certeza que a gente vai poder gastar já desde ali do primeiro dia à primeira semana. Então muita coisa ainda vou guardar. E tem muita coisa que eu gosto, então tá muito difícil desapegar. Nossa, tá demais. Eu vou levar casacos que estão aqui. Cadê? Aqui. Algumas outras coisinhas de frio, que nem sempre é recomendado levar, mas eu já tenho, não vou comprar. A gente já vendeu algumas coisas que estavam aqui. Agora a gente tá vendendo essa mesinha. Toda aqui a minha escrivaninha, minhas coisas vão voltar para casa dos meus pais lá no finalzinho de novembro, antes da gente colocar esse apartamento para alugar. E a gente tá tentando organizar as coisas da melhor forma possível. Aqui eu separei coisinhas para levar para casa dos meus pais, que são coisas que eu ainda não quero desapegar, ter alguns sapatos. E não sei, não é a hora ainda. É muita coisa para pensar. É muito difícil, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tudo vai ser para o melhor. E a gente vai ter uma experiência e um início de vida incrível no Canadá. É muita emoção, gente. A gente planejou essa ideia, na verdade, desde que a gente se conheceu. Mas foi só esse ano, realmente, em maio... Maio não. Em março que a gente deu início, realmente, nesse plano. Então, em março a gente casou, que também fazia ali parte do processo do visto. Então, a gente acabou adiantando um pouquinho nos nossos planos de casamento. Em maio, de fato, que a gente aplicou para o visto. Então, faz poucos meses. O visto saiu rapidinho, em quatro meses. E eu vou explicar em outro vídeo para você, né, como foi o nosso processo. Então, no finalzinho da pandemia foi super rápido. Quatro meses aí chegou. E, assim, cada detalhe eu vou mostrando para vocês aos pouquinhos agora, né, nesse vídeo de chegada. Mas, assim, eu vou explicar com mais calma depois. Eu vou sentar, conversar com vocês. Mas eu acho interessante vocês acompanharem essa experiência agora dessa mudança e tudo que está acontecendo. Espero que vocês estejam gostando. Oi, gente. Vim dar aqui um update para vocês, rapidinho. Olha o que a gente recebeu. Nosso chip de celular canadense da Fido. É uma brasileira que tem esse contato. Manda os chips para cá. E, assim, facilita todo o processo. Porque quando a gente chegar no Canadá, a gente já vai poder conectar. A gente já vai ter nosso plano de 10 GB por mês. E a gente não tem que se preocupar em caçar uma internet. Porque no apartamento provavelmente não vai ter. Mas a gente vai ter do celular. Então, é muito bom. Porque agora, por causa do Covid, tem toda uma outra necessidade. Porque a gente tem que apresentar no aeroporto. Tem que apresentar no aplicativo do Arrive Can. Já 72 horas antes do embarque. Então, isso é super importante. E a gente está super feliz que é mais uma etapa que a gente venceu. E agora, a próxima, amanhã, é o seguro viagem. Que a gente vai ter que fechar. Do resto, em teoria, está tudo mais ou menos certo. Mas eu vou dando updates para vocês. Que vai ser tudo juntado naquele vídeo. Oi, gente. Tudo bom? Estou gravando aqui um pouquinho de como está sendo a organização das coisas. Muito eu já organizei e acabei não gravando. Então, aqui eu já livrei bastante as minhas roupas. O que eu vou levar, o que eu não vou levar. E agora eu sentei para organizar as minhas coisas de banheiro. Porque eu acumulei muita coisa. Então, aqui, como que eu estou organizando? Eu separei entre coisas que eu vou levar. Coisas que eu tenho que acabar antes da viagem. E coisas que eu vou doar. Então, assim, eu já começo a me organizar melhor para separar. Porque não vai caber tudo que eu tenho na mala. Então, eu tenho que pensar nas prioridades. E a nossa Mmg A Mãe A Mãe A Mãe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E as makes aqui também Desse restante não vai ficar Então tem um pouco de lixo aqui Coisas que eu tenho que terminar logo E coisas que vai pra doação Dá até um dó, mas tem muita coisa que realmente não dá pra levar Fazer só uns teitos Tá mudando Olha, tá tudo caldo Oi gente Novidade Conseguimos o nosso apartamento Ai meu Deus Vamos morar em Burnaby É no apartamento térreo Então vai ser como se fosse ali uma casinha pequenininha Muito pertinho da estação de metrô Ali tem uns 10 minutos de caminhada Perto de Metrotown Parece que tem tudo por lá também Então estamos super felizes Fizemos uma ligação com a Landlady E a Van Sweet Home ajudou demais O Jeidson Que fez essa facilitação do processo pra gente Ele participou também da ligação E foi incrível Então agora falta ela mandar o contrato pra gente Pra gente assinar E eles mandarem o dinheiro já de aluguel Que estão com eles lá Depois a gente conta mais um pouquinho como que foi Oi gente Mais um dia de organização aqui pras malas Tá uma zona aqui no meu escritório E qual que é o problema? A minha mala já está lotada E tem tudo isso de roupa faltando ainda Ou seja, eu não sei o que fazer Já tinha doado muita coisa Mas eu achava, jurava que todas as minhas roupas Iam caber em 2, 3 sacos a vácuo Que não é o caso Tem muita coisa sobrando ainda E eu tô tendo que deixar mais coisa Então tô separando uma sacola pra doar mais coisa Mais umas coisinhas pra minha cunhada E algumas coisinhas que eu vou deixar aqui E tem um outro saco de umas poucas coisas Uma outra peça e tal Que eu vou deixar numa mala Pra minha cunhada levar pra gente depois Mas é muita roupa Eu não esperava ter que abrir mão de tanta coisa Eu tinha esquecido que eu tinha tanta coisa Porque você olhando assim não parece Mas é uma realidade, né? E o que é mais importante, né? As coisas ou o Canadá? Então a gente tem que escolher abrir mão E levar só o que couber mesmo É complicado, mas vamos lá Arrumação Vamos lavar duas caixas, então Que ainda não estão completas Eu ainda tô ajustando A mala do Johnny A minha Nossas mochilas E mala de mão Tá aproveitando que a gente Voltou pra casa Tá aproveitando O Tataia aqui embaixo E o Pluto Aqui, Pluto Só curtindo Casinha de volta Colchão que o Johnny tá dormindo A gente voltou aqui na TV Escrivaninha E vamos que vamos, né, gente? É, gente Voltar pra casa às vezes é bom, né? A gente aproveita bastante A gente vai passar aí em torno de sete dias aqui Depois sete dias com os meus cunhados Os pais do Johnny E a avó E depois partir o Canadá Daqui quinze dias estaremos no Canadá Ai, gente É, ó Mas o bom que a gente pode aproveitar um pouquinho Agora em casa, né? Gente, mostrando as nossas caixas pra vocês A gente vai lavar duas caixas Compramos na Leroy aqui em Campinas Ela é medida de cinquenta por cinquenta por cinquenta Então a gente tem oito centímetros de sobra ali Que a Arcanada permite um cinco oito, né? Só que como ela tá meio embarrigadinha Então esses oito centímetros serão usados Se alguém tentar medir Essa aqui a gente precisa terminar de fechar ainda Falta completar umas coisinhas nela Também vamos levar duas malas grandes Duas de mão E duas mochilas A gente tá cheio das bagunças aqui Essa outra mala a gente não vai levar Ela só tá com algumas coisas E vai ser assim Tô aproveitando aqui meus pais com os meus cachorrinhos Vista aqui do condomínio dos meus pais E é isso por esse vídeo, pessoal Vou terminar ele por aqui Teve toda a arrumação das malas lá no apartamento que a gente morava A vinda pra cá Mais ou menos como que a gente tá agora E depois aqui a gente vai pra São Paulo Pra depois pegar o avião Então logo logo vocês vão acompanhar essa mudança Mas desse pré agora É isso aí Então me siga no canal Me siga no Instagram Dê um like nesse vídeo E continue acompanhando a gente pra essa saga do Canadá Tchau, gente! Tchau! 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 E aí